Racionamento continua hoje, o corte é na Asa Norte, também no Noroeste, parte da Asa Sul e Itapuã. Também ficam sem água, Santa Maria, Sítio do Gama e parte de São Sebastião. Vicente Pires, que deveria estar no rodízio de hoje, foi poupado. O abastecimento já voltou ao normal, depois de um fim de semana de sufoco e racionamento agora, só na semana que vem, naquela região. O Distrito Federal tem mais de 70 parques ecológicos, lugares que atraem turistas e amantes do esporte. São espaços perfeitos para se aventurar e cada um dos nossos repórteres encarou um desafio. Na primeira reportagem especial da série, Rafael Porfírio e repórter cinematográfico Chiquinho Cardoso mostram como é pedalar pela Floresta Nacional de Brasília, a Flona. Localizada a 23 quilômetros do centro da capital, a unidade tem a maior trilha de mountain bike, de conservação do país. São 40 quilômetros e diferentes níveis de dificuldade. Veja só. Um capricho da natureza que o homem fez o favor de preservar. Assim pode ser definido o nosso roteiro que fica a 22 quilômetros do centro de Brasília. A Flona, uma das unidades de conservação dentro da área de proteção ambiental da Floresta Nacional. A Flona é uma unidade de conservação extremamente importante, né? Ela é o berço da nascente do descoberto, que fornece água para milhões de pessoas e seres viventes. Nesse pedacinho do cerrado, que começa em Taguatinga, está a maior trilha de mountain bike em uma unidade de conservação do país. Os caminhos foram traçados e sinalizados graças ao trabalho de voluntários. Com a orientação do ICMBio, planejamos uma logística de sinalização que identifica as trilhas por cor, por quilometragem. E a pegadinha, o pezinho, que é símbolo do GCB, do Grupo de Caminhada de Brasília, foi utilizado como sinalização de continuidade. Para os amantes do pedal, a Floresta Nacional é um verdadeiro paraíso. Aqui existem 44 quilômetros de trilha sinalizados. Nossa equipe vai acompanhar este grupo num percurso de 24 quilômetros, para conhecer toda essa riqueza natural. Bora nessa, galera! Nós entramos na trilha com os integrantes do No Excuses. Sob o comando da Rosiana, percorremos 24 quilômetros. Muitas pessoas vêm para cá procurando aventura? Muitas, muitas. A gente já esteve aqui com grupos de 40, 50 pessoas. Isso em encontros, assim, normais, passeios, né? Teve um encontro de grupo que aconteceu aqui, que vieram 300 ciclistas. Enquanto o Rosiana guiava o grupo na frente, o Zé ficava atrás, fazendo a chamada cozinha, acompanhando quem se distanciava desse pelotão. Nós estamos mais ou menos há uma hora pedalando. A trilha é estradão, larga, com poucas subidas e descidas, mas ainda falta muito mais. Vamos nessa! É, mas esse cenário logo mudou. Depois de 5 quilômetros, encaramos o chamado single, trecho estreito e mais arriscado dentro da mata fechada. Aqui passa apenas uma bicicleta por vez, uma dose a mais de aventura e a mais divertida também. A pedalada ficou mais intensa depois que passamos dessa ponte de mais de 90 metros sobre uma nascente, o córrego das pedras. Uma subida mais íngreme. As raízes das árvores, expostas no chão, foram os obstáculos, o que exigiu mais força nas pernas. Superado esse desafio, nos deparamos com os rastros de um grande incêndio. Pedalando aqui no meio da mata da Floresta Nacional, a gente consegue perceber que aos poucos a vegetação está se recuperando do incêndio aqui que aconteceu no ano passado. Dá para perceber que os troncos ainda estão pretos. Depois de contornar os pinheiros e veredas, fizemos o percurso de volta. Essa descida mais radical facilitou o caminho. Durante as 4 horas de trilha, o pedal foi interrompido apenas em alguns momentos. Para passar pelos troncos das árvores caídos, com a queda de um repórter desequilibrado. No mesmo lugar que a menina caiu. E também com um pequeno problema na bike do Marcelo, solucionado pelos veteranos que estavam com algumas ferramentas na mochila. Soltou o freio, foi? Tem o chave aqui, cara. Tem o chave aqui. Não, chave tem aqui, mas os parafusos estão no lugar? Bota pelo menos um para não ficar batendo. É. Mas nenhuma dessas situações impossibilitou o nosso trajeto até o fim e o contato direto com a natureza. Para você, qual a sensação de fazer essa trilha aqui durante a semana? Olha, não tem anti-estresse melhor. Porque aqui a gente, além de perder peso, gasta bastante energia. Se você observar, o pessoal pedala bem animado, vem conversando o tempo todo. E essa natureza. Tem melhor? É isso aí, vamos nessa, tem muito mais. Tem a galera toda aqui atrás acompanhando. Não é isso, gente? Pessoal, está todo mundo animado aí? Uhul! E a Rosiana está certa. Pedalar pela Flona revela que o verde, o ar puro, nos dão a energia necessária para seguir a rotina do dia a dia com mais saúde. Comecei atrás de saúde, para melhorar a saúde, condicionamento físico. E aí o cara vai apaixonando. É isso que vocês viram aí. A natureza, a fauna, a flora, o local é agradável. Então a gente encontra muita família. E aí agora o cara não fica mais sem pedalar. Então praticamente quase todo final de semana eu estou por aqui. Qual é a sensação aí do retorno ao chegar aqui na base? Rapaz, é uma maravilha. Aqui, aqui eu moro aqui e a gente é o meu quintal da casa, né? Todo final de semana ou toda semana a gente está por aqui. É muito bom. Está na Flona, é ótimo. Muito legal, hein? Olha, Bancidade, primeira edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio dia e meia. Tchau! Tchau!